Elohim e o Shadai Adonai Agora é doerra, os mundos já caíram Agora é só comemorar Vai! Elohim e o Shadai Adonai Yeshua Hamashia Elohim e o Shadai Adonai Jesus é o rei dia Elohim e o Shadai Adonai Elohim e o Shadai Adonai Jesus é o rei dia Jesus é o rei dia Deus é o rei dia Elohim e o Shadai Adonai De uma virgem Ele nasceu em Belém de Judá Ele é o grande eu sou, Ele é Jeová Ele é o Messias, o Santo de Israel Ele é Jesus, o Emmanuel Ele é o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, Ele é o grande eu sou Sarai, Arorai Vejo Daniel na cova dos leões Vejo o temor em muitos corações Mas ele sabia quem estava lá Era o leão da prima de Judá Louve, louve, louve a senhora Louve, louve o Emmanuel Louve, louve, louve a senhora Ele é o Deus, o Deus de Israel Vejo Elias contra Jezabel Vejo Cair, fogo do céu Mas ele sabia quem estava lá Era o leão da tribo de Judá Louve, louve, louve a senhora Louve, louve o Emmanuel Louve, louve, louve a senhora Esse é o Deus, o Deus de Israel Louve, 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 louve a senhora Amém Na cova dos leões Vejo o temor em muitos corações Mas ele sabia quem estava ali Era o leão da tribo de Davi Então, louve, louve, louve ao Senhor Louve-o Emmanuel Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o nosso Deus, o Deus de Israel Eu vejo Elias contra Jezabel Vejo cair fogo do céu Pois ele sabia quem estava lá Era quem? Só você, então Louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o nosso Deus Louve, louve ao Senhor Cadê a Lídia? Lídia, vai! É festa, o muro já caiu, creia Quem crê que o muro caiu aí? Em nome de Jesus eu recebo Vejo Elias contra Jezabel Vejo cair fogo do céu Pois ele sabia quem estava lá Para quem? Ela é o leão Tá vivo de Judá Então Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Esse é o nosso Deus, o Deus de Israel Eu vejo Daniel na cova dos leões Vejo o temor em muitos corações Mas ele sabia quem estava lá Mas ele sabia quem estava lá Da tribo de Judá Vejo Daniel na cova dos leões Vejo o temor em muitos e agora Mas ele sabia quem estava ali Era o leão da tribo de Davi Então Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve ao Senhor Esse é o nosso Deus, o Deus de Israel Amém Amém Amém